Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa tarde, é não vai Que o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Que o Enip é baile de favela A Bailão é baile de favela E na R7, baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com R7, vai voltar a caixa tarde, é não vai Que o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Que o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Elisa Maria é baile de favela Invasão é baile de favela E as casinha é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai Que o Enip é baile de favela Que a Marconi é baile de favela Que a São Rafael é baile de favela E os menor preparado pra fudem, caixa tarde, ela vai